Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim e disse desamete Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é se apesar de tudo Gosto de você e quis se danhar o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida vai Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até mais um caso a voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você e quis se danhar o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui